Bom dia, meninas! Tudo bom com vocês? Estamos hoje no nosso quarto passeio, quarta praia Cozumel, no México. Estou descendo antes do grupo para tentar descobrir quais são as opções de passeios que a gente tem. Daqui a pouco eu volto aí. Se tu não viu ainda as outras praias que a gente já parou, dá uma olhada nos outros vídeos aí do canal, porque tem muita coisa legal, mole. O pessoal que gosta de foto aqui já vai render uma boa foto. Com o navio ali atrás. Esquite Cozumel. Um monte de coquerinha. Vamos fazer o passeio! Estamos com os islandeses ali atrás. Toda a família! Sou a mais empolgada! Tá vendo aquele barquinho pirata lá? Disseram que é um restaurante. Que legal! É 60 dólares por pessoa? Leva no X tudo! Cara, mas é trícola, hein, cara? É legal! Chegamos então na nossa praia e é tudo incluso. Piscina, wi-fi, snorkel, olha só! Música Tá gostando da praia, Mariana! Tá gostando da praia! Olha que lugar! Ah, lindo! Meu Deus do céu! Esse dia de praia tá prometendo ser maravilhoso! Também tem o snorkel, que é quando a gente fica mergulhando, olhando os peixinhos. Ai, tem pedra aqui! Mas olha só essa água, gente! Eu acho que vai ser demais o dia de hoje. Eu ainda queria achar algum lugar pra me fazer stand up paddle, mas pelo jeito aqui não vai ser o lugar. Perdi a oportunidade, talvez. Olha só! Que máximo, bora dar esse mar! É uma piscina, né? Cara, tá muito boa água. Será que tem pedras aqui? O nome da nossa praia é Bucano Beach Club. Bucano Beach Club. Cozumel. Olha a cor dessa água. Que maravilhoso! Vai ficar só um piscininho. Essa vai ser a nossa última praia pelo cruzeiro. Mas depois a gente vai ter um dia de navegação, de um monte de shows e coisas. E vem o principal, né? Teoricamente, o que a gente mais esperava, que era Orlando, Miami. E lógico, vamos nos parques de Orlando, então acompanha tudo aqui. Certamente que sim. Partiu mergulhar. Ah, tem que pegar os óculos aqui, né? E agora eu vou aproveitar pra pegar um banho de sol. Mesmo estando esse biquíni grandão. Gente, foi muito gostoso nadar com os Norco. Eu já tinha feito isso na minha infância. Mas é sempre bom, né? Ver os peixinhos tão de pertinho. Como eles são rápidos, ágeis. Tanto encostar deles, eu não consigo. Mas eles passam grudando em ti. Muito bom. Muito legal. Pegar um solzinho da noite vai ter no navio show de Rock'n'Roll. Então vou mostrar um pouquinho pra vocês os melhores momentos do show. E ainda vai ter muita coisa legal nessa viagem. Então se inscreve aqui no canal pra não perder nada. Até mais! Eu vou ter que perguntar o meu accountante sobre isso. Mas eu fiz vídeo disso! Olá, pessoal! Olá, para o Brasil! Eu sou do México! Eles são tão bonitos! Eles me compreendam. Muito obrigada! Você é tão incrível! Qual é o seu nome? Federico... Alejandra. Federico e Alejandra. Muito obrigada! Obrigada! Você é bem-vindo! Gente, muito legal! Eu estava louco. Vocês sabem, né? Eu estava louca pra andar descendo o paddle. Encontrei esse casal, coisa mais querida. Perguntei pra eles onde eles tinham alugado a prancha. E ele simplesmente era o dono da prancha. Eles moram aqui no México. E ele me emprestou! De graça! Que queridos! Eu o amei demais! Estou muito feliz! Fiz estendopado de graça. Não consegui ficar de perto. Tem bastante onda e é muito fundo. Eu fiquei com medo de me arriscar muito e cair. E como eu estava sem colete de salva-vidas e sem ninguém me cuidando. Não queria acabar com a viagem por aqui, né? Não podia arriscar demais. Mas adorei a experiência. Bora aproveitar esse resto de dia aqui em Cozumel, no México. Vamos dar umas bandas pelo centro. Vamos comprar um souvenir, uns limas de geladeira. Aqui é uma réplica das cuínas baias. A gente não vai ter tempo dessa vez de ir nas cuínas originais então. E assim são as praias públicas, ó. Tá vendo como elas são ruins de acesso? Olha só! Dá para tomar banho ali. É lindo, mas tem muita pedra. Tinha de vergonça идеia, não está na rua seminais. Corina de vergonça como ele. Corina de vergonça. Estou aqui do teatro, vai começar agora o show de rock, ganhei essa bandana, ganhei umas faixinhas pra mim bater. Uma das artistas principais, está fazendo estátua viva lá em cima, tirei o Marcelo, olha só a foto que eu tirei com ela, que legal, estou muito animada, estou adorando esse cruzeiro. Estou aqui do teatro, vai começar agora o show de rock, ganhei um pouco de humor, estou muito bom, estou muito animada, estou muito animada, estou muito animada, estou muito animada. O que é isso? 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 O que é isso?